Provavelmente terei vivido mais da metade da minha vida no século passado Daqui pra frente estou decidido, nada será como tem sido Um jogo já jogado Provavelmente ter escolhido este caminho Só faz sentido, se pressa e para sempre Na alma da gente já existia uma cicatriz Antes do corte, cinza antes do fogo Vida após a morte Um santo com o meu nome Já andou por este chão Ele não deixou pegadas Estradas também não Fico imaginando O que levou à redenção O santo com o meu nome Que andou por este chão Envelopes com o meu nome Já cruzaram oceanos Se perderam no caminho Navegaram outros planos Fico imaginando Se rasgaram o papel Se trocaram o meu nome Ninguém escreveu Ninguém escreveu por ou não Só você Sabe quem eu sou Só você Sabe como é A rua com o meu nome A rua com o meu nome É avenida Anonimato Aquele um Aquele um Aquele outro Não tem cão Caça com gato Um fake com o meu nome Sim O cloridante Mal sabe o coitado Que um só já é o bastante Só você Só você Sabe quem eu sou Só você Sabe como é Só você Sabe quem eu sou Só você Sabe quem eu sou Sabe quem eu sou Só você O que era permanente, transcendente, de repente eu esqueci O que diz a teu respeito, aquela camiseta do ACDC O que quer dizer o hino, a moeda, a fronteira, a bandeira, asdeada, meio pau Era permanente, transcendente, de repente foi pro escambal Bora! Chegou a hora, a luz da aurora, oria Bora! Há uma fonte, pro horizonte, no teu quintal Bora! Chega de choro Chegou a hora, então quintal Então quintal Conquistava o espírito em pedra, mesma merda, mesma merda, dissolveu O farelo, as migalhas, com o tempo o vento espalha, isso não me cheira nada bem O tempo vai passando, o passado vai pesando, o futuro ninguém sabe, ninguém vê Vai abrir uma janela de oportunidade, esteja pronto de verdade pra saltar Bora! Chegou a hora, a luz da aurora, oria Bora! Há uma fonte, pro horizonte, no teu quintal Bora! Chega de choro Chegou a hora, então quintal Então quintal A hora, chegou a hora, a luz da aurora, oria Chegou a hora, a luz da aurora, a luz da aurora, a luz da aurora, a luz da aurora Bora! Chegou a hora, a luz da aurora, oria Bora! Chegou a hora, chegou a hora, então quintal Então que tal, então que tal, então que tal, então que tal, então tchau Um travesseiro com teu cheiro, seria ponte para o dia Seria noite, a vida inteira, se não houvesse travessia Preciso atravessar, a nuvem de metal Que pesa na minha cabeça Uma palavra incompreensível, seria ponte para o dia Seria noite, a vida inteira, não fosse a tua caligrafia Preciso atravessar, o caos que há no ar Que pesa na minha cabeça O GPS enlouquece, a gente esquece aonde ia Há mil por um milhão de ruas, cadê o portal pra travessia Partir, romper, cruzar, preciso atravessar Vinte e quatro léguas de um dia que não vem Sessenta toneladas de um minuto em suspensão Atravessar, atravessar, atravessar Atravessar, atravessar, atravessar Atravessar, atravessar Eu vou partir, romper, cruzar, preciso atravessar 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 A de romper Cruzar Preciso Atravessar A ponte Para o dia Atravessar 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 Palavras Procurando Um caminho Só um caminho A vida está cheia deles Meu destino eu faço Eu traço Passo a passo Sou um rascunho Pelo jeito A mão tremia Pelo jeito Pretendia Passar a limpo No outro dia Hoje estou Hoje estou Cheio deles Sou um rascunho Procurando Um caminho Fica Fica pronta o dia Ser uma Hora prima Que não cede Nem cheira Não fode Nem sai De cima Fica pronta a hora Ser um cara importante Se o que importa Não importa Não dá nada Ser irrelevante Sou um rascunho Um risco Na mesa do bar Carnaval Sem samba Outra praia Mesmo mar Sou um rascunho Torpedo no celular Sem sinal Sem sinal na área Sem chance de chegar Não fica pronto nunca Não há final feliz Não há razão Pra desespero Colosso que o silêncio diz Não tem roteiro certo Não espere um grande finale Tampouco espere, amiga Que meu grito se cale Fica pronta o dia Ser uma obra Ser uma obra rima Que não perde Nem cheira Não pode nem sair De cima Fica pronta a hora Ser um cara importante Se quem importa Não se importa Tchau rata Vamos adiante Vamos adiante Tchau 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 Tudo está parado Tudo está parado por aí Esperando uma palavra Os carros e o metrô O tempo que não para O veja-flor parou Sem bater as asas O braço do pintor O matelo do juiz O disco voador Todos os satélites Todos os satélites Tudo está parado por aí Esperando uma palavra Tudo está parado por aí Esperando uma palavra A onda, o surfista O protetor de tela O vento que ventava Batendo a janela A pancadaria No filme de ação O solo de guitarra Antes do refrão Tudo está parado por aí Tudo está parado por aí Esperando uma palavra Fiz uma pergunta Fiz uma pergunta No escuro deste quarto No escuro deste quarto Tudo está parado Espejando por você A noite que caía O ciclo das marés A fumaça que subia Pelas chamadas Pelas chamadas Diz aí Tudo está parado por aí Tudo está parado Diz aí Uma palavra Recarregar Recarregar Reiniciar Reinventar Reinventar Reabastecer Reabastecer Recarregar Reiniciar Reinventar Reabastecer Arriou a bateria E o dia O dia mal começou E o dia mal começou Virado num bagaço O cansaço Me pegou Combustível na reserva Troco a erva Do chimarrão Não está morto Quem peleia Quem polver ainda não Alimento pra usir Em cada esquina Imaginação O dia só está começando Começando a reação Recarregar Recarregar Reiniciar Reinventar Reinventar Reabastecer Recarregar Reiniciar Reinventar Reabastecer Trânsito parado, um trem sem humildade Cada um no seu vagão queimando carvão da vaidade Super slow motion, roubaro e adeus wi-fi Essa fila tá parada Humberto, e a outra fila vai que vai A gente vai peleando, não dá pra se entregar O dia só tá começando, começando a melhorar Recarregar, reiniciar, reinventar, reabastecer Recarregar, reiniciar, reinventar, reabastecer Recarregar, reiniciar, reinventar, reabastecer Recarregar, reiniciar, reinventar, reabastecer Olha só coalizos, cobrir, reabastecer, reabastecer E a outra fila vai que vai que vai, que vai queira Recarregar, reiniciar, reabastecer, reinventar, reabastecer Game over. Força, companheiro. Um peão no tabuleiro, um cavalo em disparada Na caçamba da picape, as lembranças da estrada Quatro torres no castelo, um lamento em cada canto Quatro rodas tracionadas, para sempre e por enquanto Afinal quem é a peça, e quem é o jogador Quem perdeu a sua chance, qual foi o lance vencedor Um movimento cheque mate, silêncio esclarecedor Poeira levantando, levando o ronco do motor Grito preso na garganta, canta o rádio da picape Procurar outros destinos, pra que a vida não escape Afinal quem é a peça, e quem é o jogador Quem perdeu a sua chance, qual foi o lance vencedor Apoio Um rei e uma rainha, defendendo seu reinado Cada um com sua cor, sua cor de seu quadrado Numa noite sem tamanho, um rebanho no abate Olho no retrovisor, agora fora de combate Afinal quem é a peça, e quem é o jogador? Quem escolhe o caminho, quem caminha ao sabor? Dos ventos e tempestades, do movimento das marés Da força da gravidade, que nos prende pelos pés Afinal quem é a peça, e quem é o jogador? De quem era o coração, conservado em isopor A mão que move o destino, essa que move o jogador Oferece o mate amargo, pra matar a solidão Pra matar a risolito, gosto amargo da distância Até que a vida nos separe, da nossa humilde alcância Quem se joga nesse jogo, faz da regra a liberdade Faz valer o seu valor, quem se joga de verdade Afinal quem é a peça, e quem é o jogador? Quem perdeu a sua chance, qual foi o lance vencedor? Afinal quem é a peça, e quem é o jogador? Quem perdeu a sua chance, quem fez o lance vencedor? Afinal quem é a peça, e quem é o jogador? Afinal quem é a peça, e quem é o jogador? Afinal 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 quem é o jogador? A batatação é só atreated da serrurgada A batatação é só atqualified Exame apontada Então é o que a gente des nursery Continual Arrega捨ão Se não há um plural, outro igual, procurar o tom, o pau, o som, a pausa. Lenda minha, são tantas e tão diferentes, essas vidas da gente, centenas sem igual. Lenda minha, tantas mas insuficientes, essas vidas da gente, centelhas pelo ar. Não há quem segure a fagulha se espalhar, que seja eterno esse fogo de palha. Sem prece pra sempre, bocas e braços, distantes de amantes, beijos e abraços. Lenda minha, foi bom te encontrar. Lenda minha, são tantas e tão diferentes, essas vidas da gente, centenas sem igual. Lenda minha, tantas mas insuficientes, essas vidas da gente, centelhas pelo ar. Lenda minha, tantas mas insuficientes, essas vidas da gente, centelhas pelo ar. Lenda minha, tantas mas insuficientes, essas vidas da gente, centelhas pelo ar. Lenda minha, tantas mas insuficientes, essas vidas da gente, centelhas pelo ar. Lenda minha, tantas mas insuficientes, essas vidas da gente, centelhas pelo ar. Lenda minha, tantas mas insuficientes, essas vidas da gente, centela a gente, centelhas pelo ar. Lenda minha, tantas mas insuficientes, essas vidas da gente, centelo a gente, centelhas pelo ar. Que susto eu levei quando olhei o espelho, caralho como estou ficando velho, ainda bem Que ela está comigo, cada vez mais velha, cada vez mais velha, cada vez mais Que pena ter que ter só dez mil anos, cara falta tempo, sobram planos Já não sei mais nada que eu sabia, cada vez que gira, o ponteiro gira, cada vez mais Segura a onda agora, Dorian Gray, it's better to burn out, it's time to fade away Segura a onda, sai dessa agora, Dorian Gray Que horas esse sol vai dar um tempo, que barraco do balacubaco Pois será tu já enchei o saco, do verão eterno, infinito inverno, cada vez mais Que sarro aquela cara no espelho, velho saca só esse moleque Fazendo seu caminho pelo mundo, cada vez que volta, tá cada vez mais longe, cada vez mais Segura a onda agora, Dorian Gray, it's better to burn out, it's better to fade away Segura a onda, sai dessa agora, Dorian Gray Segura a onda, sai dessa agora, Dorian Gray, it's better to fade away Segura a onda, sai dessa agora, Dorian Gray, it's better to burn out, it's time to fade away Segura a onda, sai dessa agora, Dorian Gray, it's better to burn out, it's time to fade away Segura a onda, Dorian Gray, it's better to fade away Segura a onda, sai dessa agora, Dorian Gray, it's better to fade away Segura a onda, sai dessa agora, Dorian Gray, it's better to fade away Todo dia é assim, nem me lembro desde quando Hoje eu não estou afim, de seguir nem comando Recebi o seu recado, você só pode estar brincando Hoje a noite é plano B, pra variar e pra valer Hoje a noite é plano B, pra variar e pra valer Todo dia é assim, nem me lembro desde quando Sem ensaio nem rascunho, o caminho a gente faz andando Qual seria o plano B, você está se perguntando Não existe plano B, do limite é pra valer Não existe plano B, do limite é pra valer Não existe plano B, do limite é pra valer Não existe plano B, do limite é pra valer Não existe plano B, do limite é pra valer Não existe plano B, do limite é pra valer Tchau, tchau. Tchau, tchau.